Boa noite a todos, nós estamos aqui reunidos para o convite que fizemos para realizar uma audiência pública que trataria do plano cicloviário para a Vitória. Esse é um plano que foi prometido pelo Executivo e nós gostaríamos de conhecê-lo e debatê-lo junto com a sociedade, mas cumpre-me o desprazer de comunicar que, infelizmente, o secretário que foi convidado para participar para nos apresentar o plano não compareceu. Aguardamos até agora, mas, infelizmente, como já está se tornando rotina, porque nas três últimas audiências públicas que fizemos, os secretários foram impedidos de participar, segundo informações que recebemos, e é lamentável que isso esteja acontecendo, principalmente quando se trata de um secretário que é do PSB do meu partido. Então, eu só tenho a lamentar e peço desculpas a vocês, mas, infelizmente, o debate não vai ser possível de um tema tão importante, por conta dessa decisão do Executivo Municipal de não fomentar o debate e insistir em retalhar esse vereador que sempre trabalhou em prol do bem da cidade. Então, mais uma vez, desculpa, e não teremos a audiência que gostaríamos de ter. Agradeço a minha equipe que, com tanto carinho, preparou esse momento, divulgou esse momento, e que está aqui comigo até agora aguardando. Agradeço a equipe da Câmara de Vereadores, que estão aqui conosco também, incansáveis, desde as servidoras até as pessoas que estão na filmagem, tudo gravado e filmado, mas, infelizmente, nada poderemos fazer em função da ausência do Executivo, que apresentaria o plano o qual discutiríamos com a sociedade. Muito obrigado pela atenção, mais uma vez desculpa, e boa noite a todos. Obrigado.